Olá meu povo, tudo bem com vocês? Olha mamis poderosas aqui mais uma vez com o nosso vídeo Café com Axé, o nosso último vídeo do ano, né? Café com Axé que traz para vocês esclarecimento, tira dúvida, manda beijinho, é o nosso tete-a-tete, né? E aqui ó, mais uma canequinha para minha coleção, a caneca do Café com Axé, do nosso quadro Café com Axé, ficou uma graça, olha só, CriArts, você acha no Facebook e eles mandam para todos os locais, todos os lugares possíveis. Essa daqui, eu sou uma, mas não sou só, tá? Então essa daqui, ela tem todas as entidades daqui, tem o seu sete, cigana, vovó cambinda, preta velha, caboca, aqui uma foto que ficou muito bonita quando nós fomos entregar o balaio, o barco de Emanjá na praia, no dia de Emanjá, o Oxum, a Dona Bonita, a Pombogira e aqui a Erecrispina. Então eu sou uma, mas não sou só, temos todos eles aqui para te ajudar a resolver uma situação da melhor forma possível. Basta ter fé, basta confiar e não desistir. A resposta vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o último do ano e tem um monte de simpatias boas, babadeiras, para que você venha romper seu ano, começar um ano novo com energia lá em cima. Simpatia para o amor, para dinheiro, abrir caminhos, enfim, vamos que vamos, né? O que não pode é parar, o que não pode é desistir. Desistir, isso é uma palavra que não deve estar nunca nos seus pensamentos, no seu vocabulário. Não, não desista. Força, fé e foco. E bora para o quintal. Beijinhos para Elisângela Mombaki. Eu acho que é esse o sobrenome, Elisângela Mombaki. E aí ela colocou, ela comentou algo no canal e o que eu tenho para dizer para você, Elisângela, não desista, filha. Não desista. É isso mesmo, lute. Lute até quando chegar o seu limite. Por que que eu falo isso, gente? Porque às vezes, às vezes não, isso é verdade, isso acontece, né? A gente ama tanto uma pessoa, a gente quer tanto estar com essa pessoa. E aí você faz uma magia aqui, uma simpatia ali, aí vem alguém comentar algo, e aí você já desanima, você já fica enfraquecida, você acaba por desistir de lutar. Mas o sentimento não acaba, o sentimento continua, né? O amor, o desejo, o carinho. E aí, o que que acontece dentro de você? Fica sempre aquele pensamento. E se eu tentasse, se eu tivesse tentado um pouquinho mais, será que eu não conseguiria? Então, para não ficar esse vazio, né? Lute, lute. Não desista. Acredite na força da magia. Acredite no seu poder. Na sua fé. Não perca as esperanças, não. Você tá certa. Lute até o final. A maioria das pessoas que vocês vêem nos comentários aí, que fez e que conseguiu, que atingiu os objetivos, gente, porque acreditaram. Não se deram convencidas, não. Não ficaram ouvindo pessoas infelizes que ficam criticando. E tem gente que fica colocando minhoca na cabeça, né? Ai, mas isso não dá certo. Ai, mas você fica gastando tempo com isso. Se macumba fosse bom, macumbeira era rico. Passei minha vida toda ouvindo isso aí. Então, as pessoas que conseguem seus objetivos, gente, são pessoas que acreditam, né? Vão até o final. Lutam. Fez uma hoje, daqui 3, 7 dias faz outra. E vai fazendo, vai fazendo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Certo? Então, ó. Um beijo muito carinhoso. Carregado de axé pra você, viu, Elisângela? Edilene Xavier. Edilene, ela perguntou qual era o nome do óleo, né? Porque ela viu lá a simpatia pra... pra derrubar aí uma rival, né? Pra afastar, ter briga, enfim. E, Edilene, o nome do óleo é óleo ríncino. Tá? Você encontra... Óleo ríncino. É encontrado em... A casa de artigos religiosos. A famosa casa de umbanda. Tá? É um vidrinho assim. Ó. Pode ser vidrinho diferente. Eu não sei como é aí onde você mora. Tá? Mas tem assim. Tem maior. Enfim. Chama-se óleo ríncino. Eita, caiu. Ríncino. Ó. Óleo de ríncino. Tá bem? É esse aqui o óleo pra gente fazer aquela mandinga lá de colocar o azougue, o nome chacoalhar. Tá certo? Óleo ríncino. Outra coisa também que me perguntam muito sobre o azougue. Gente, não sei como eles veem aí na sua cidade, tá? Não sei como eles vendem aí na cidade de vocês. Mas aqui pra gente é assim, olha. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha, é uma gota de mercúrio líquido, tá? E essa gotinha, ela parece que fica como se fosse uma bolinha prata, tá vendo? Ó, uma bolinha que ela corre, ó. Tá vendo? Chama-se azougue. Azougue. Tá? Quem não tiver condições aí de encontrar isso, ou na cidade não tem, casas de artigos religiosos, a famosa casa de umbanda, sempre tem, tá? Se não for igual a essa aqui, porque eu não sei como que é aí no estado de vocês, Mercado Livre, nesse aplicativo de compras e vendas aí, né, do Brasil, Mercado Livre, chama esse aplicativo, vende, tá? Porque eu já comprei azougue pelo Mercado Livre, tá? E veio assim também, tá certo? E aí varia de preço, quantidade, não sei quanto vocês vão querer, enfim. Tá bom, amores? Coisas lindas, riquezas da minha vida. Entendido, Adilene? Entendeu, minha filha? Óleo de rinsinum. Encontra-se em farmácias, em casas de artigos religiosos. A tão conhecida casa de umbanda, tá? E a bolinha se chama azougue. Azougue também. Casas de artigos religiosos, casas de umbanda. Ou, nesse aplicativo que a gente compra pela internet, chamado Mercado Livre, eles entregam na sua casa ou no correio mais próximo à sua residência. Tá certo, meus amores? Um beijo pra você, Adilene. E pai, Oxalá, abençoe a sua vida. E que você consiga aí atingir o seu objetivo. Consiga aí a sua vitória, tá? A Ana Paula também. O azougue Ana Paula. Ana Paula Magalhães. Também me perguntou aonde que se encontra o azougue. Azougue é na casa de artigos religiosos ou no aplicativo do Mercado Livre, tá? Chega aí na sua casa. Olha eu fazendo a propaganda do Mercado Livre. Matilde Oliveira. Matilde, ela comentou lá, né? Ah, que ficou com nojo por conta da panela. Por causa daqueles pelinhos, né? Que a gente fez aquele pozinho pra colocar na comida lá e tal. Aquele pozinho de amarração. Matilde, geralmente essas panelas são panelas de utilidades pra trabalhos da casa, né? Lavou, muito bem lavado. Ótimo, perfeito. Tem coisas muito mais nojentas, né? Fedorentas. E a gente adora. Certo? Vai da sua necessidade. Então, eu acredito que você não esteja necessitando. Graças a Deus, tá tudo bem na sua parte emocional, com a sua parte sentimental. E que Oxalá continue conservando assim, né? Mas tem pessoas que tá aí na luta, na busca de trazer o seu grande amor de volta ao seu lar, ao seu convívio, né? E aí existem aí trabalhos, simpatias, que requer esse tipo de trabalho, tá? Panela. Se lava, gente. Lava-se. Lá o bom brilzinho, sabão, detergente, tá? Esfrega, enxágua, bonitinho, seca. Ah, que beleza. Né? Ah, e aí ela também colocou. Não vai mais usar tempero. E nem comer na casa dos outros. É, você corre o risco de algum homem aí assistir o vídeo, né? Se encantar com a sua beleza, com o seu charme, com a sua essência. E querer te amarrar aos pés dele. E fazer esse tipo de magia aí pra te prender. É bom ficar de olho. Tá bom? Um beijo no seu coração, Maltilde. Fique com Deus, que Pai Oxalá abençoe a sua vida. E que te dê sempre clareza, luz no seu caminho e sabedoria. Tá certo, minha filha? Beijinho no seu coração. Laudite. Eu acho que é esse o nome. Laudite ou Leudite. Já deu certo, acredito, confiei. É isso aí. É confiar, é acreditar e a luta. Gente, vocês têm que ter uma coisa na cabeça de vocês. Quando a gente tá nessa... Um processo de separação. Ou já está separado. Ou nós queremos aí ter novamente aí o amor da nossa vida. Ao nosso lado. É luta, gente. É luta. Saem desse mundinho de Bob que vocês têm. Né? Esse pensamento que vocês têm. E vai pegar lá a varinha de condão. Pedirinho, pim, pim. Soprar um pó. E vai tá tudo resolvido. É guerra. É guerra. É luta. Pra não desistir. É ir em frente. Aí, teve uma pessoa, conversando aí no WhatsApp, que fez aí uma simpatia, fez uma magia. E a pessoa deu uma molecida, porém... O processo não evoluiu como ela gostaria. Mas ele deu uma cedida. E aí, quando isso acontece, gente, o que vocês têm que fazer? Pensa. Guerra. Né? Você é um soldado. Você vai... Tá bombardeou lá do outro lado. O inimigo estremeceu? Tu vai recuar? Tu vai parar? Vai ficar esperando o sujeito estribuchar? E não. Você vai cair em cima. Entendeu? Vai... E vai. Sai atirando. Aproveita que ele deu uma bambeada. Ele desequilibrou. E aí, você vai. Avançando. E vai. Entendeu? É assim que tem que ser. Ah, eu fiz. Mas ele só deu uma... Uma melhoradinha. E nada. Não está como eu queria. Faça. Refaça. Vai em cima. E vai jogando. E vai bombardeando. É assim que tem que ser. Sem desistir. Sem esmorecer. Tá bem? Maria Aparecida Chaves. Já fiz tantas que eu já desisti. Deus é mais. Maria. Filha. Se você desistiu. Acredito que também não... Não, não... O sentimento não... Não seja tão grande assim, filha. Você me desculpa. Vocês sabem que eu falo mesmo. Né? Se desistiu... Vou falar o que pra você? Né? Lamento. Lamento. Eu espero que você não fique aí com esse sentimento guardado. Né? Entrando aí numa pré-depressão. Sentimento de vazio. Um sentimento que poderia estar fazendo algo a mais. Vivendo infeliz. Sem esperança. Triste. Deprimida. Não pode ser assim. Se tudo na nossa vida, mediante um desafio, mediante um obstáculo, a gente desistir, a gente não caminha, nada acontece. Não é verdade? Mas respeito. Respeito. Desistiu? Triste. Triste. Mas... Quem sabe, né? Um dia... Você acorda assim... Descobri que eu te amo demais. Descobri que você é minha paz. Paixão adormecida, né? E aí volte a lutar. Volte a acreditar no amor. Acreditar em você. Acreditar na magia. E na espiritualidade. Né? É, gente. Não é fácil. Não é fácil. Mas... Tem uns que desistem. Outros que lutam. E é isso. O que eu tenho pra falar pra vocês, gente... É... Não importa... Quantos tombos... Vocês levem... Diariamente. Ao longo da caminhada. Não importa quantos tombos vocês têm. Ao longo da sua caminhada. Diariamente. O importante é vocês sempre estarem de pé. E continuar. Não desistir. Na metade do caminho. Entenderam? E eu desejo do fundo do meu coração. E eu falo isso com a maior... Com a certeza. Eu desejo que cada um... Cada uma... Cada um... De vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Que vem me acompanhando esse longo desse tempo todinho. De vídeos, de ensinamento, de conversa, de troca. Né? Essa coisa gostosa. Desejo mesmo, no fundo do coração. Que vocês encontrem a felicidade. Independente se está com o seu ex. Ou com o atual. Que encontrou um atual. Ou sozinha. Porque pra gente ser feliz, a gente não depende do outro. A gente depende apenas da gente. De dar o primeiro passo pra ser realmente feliz. O outro só vai agregar. Só vai somar a nossa felicidade. Vai completar. E eu desejo muito, muito mesmo. De coração. Que vocês sejam... Sejam muito felizes. Que vocês vivam. Sorriam. Prosperem. Caminhem. Enxerguem a vida de outra forma. Com outro prisma. Porque a vida não é só sofrimento. A vida só é sofrimento pra aqueles que querem continuar ali. Agarrados. Na sua própria infelicidade. No seu próprio medo de lutar. No seu próprio medo. Ou... Não sei. Não sei. Cada um é cada um. Né? Mas é isso, gente. Quando eu venho aqui falar com vocês. Quando a gente... Esse vídeo, Café com Axé. É mais uma troca. É uma conversa. É um resumão aí de tudo que a gente vem vivendo aí. Do que eu venho ouvindo de vocês a semana toda. O mês inteiro. As dúvidas. Os medos. As tristezas. As angústias. Não desistam de ser feliz independente de quem vocês estejam. Sejam infelizes. Ó. A vida passa assim, né? Muito rápido. O tempo. Muito rápido. Pra gente perder tempo... Com besteira. Pra gente perder tempo... Com medo. O não você já tem. Você já perdeu. Ele já foi embora. O que vier é lucro. Lute. Corra atrás. Faça. Eu não tenho como fazer. Procure quem faça. Não precisa ser eu. Mas procure alguém que faça. Mas preste atenção pra não cair em mãos erradas. Como uma outra. Que tá sendo chantageada. Né? Eu acho que você tá me assistindo. Então, cuidado. Tá? E vão ser felizes. Vão ser felizes. Minhas queridas. Meus amores. Minhas paixões. Estamos já no fim do nosso vídeo. É... E eu quero agradecer. Né? Por este ano. Vocês estarem comigo. Me apoiando. Nos altos. Nos baixos. É... Nos momentos de tristeza. Como eu tive perda... É... Recente aí. Quem me acompanha sabe, né? Em abril... A gente perdeu aí o meu genro. Um acidente... Horrível. Vocês deram força. Apoiaram. Incentivaram pra continuar. Porque eu não tinha mais nem ânimo mais pra fazer nada. Nem queria. Mas você aí... Que me incentivou. Que me apoiou. Que deu força. Gratidão eterna. Gratidão eterna. A cada um de vocês que assistem os vídeos. Que deixe o like. Que compartilhe. Que ajude este canal a crescer. Gratidão. 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 E eu espero que no próximo ano... Nós estejamos todos juntos novamente. Escrevendo mais uma página no nosso livro da vida. Juntas. De mãos dadas. Uma apoiando a outra. Tá certo? Um beijo pra vocês. E que Pai Oxalá abençoe. A cada um de vocês. Hoje, amanhã e sempre. Que o ano que vem. Vocês possam ter caminhos abertos. Luz. Prosperidade. Amor. Ambundância. Mesa farta. Emprego. Caminhos. Prosperidade. Tudo, 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 tudo. Tudo demais. Lindo. Eu desejo pra vocês. Muito axé. Muito axé. E muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Por todo esse carinho. Axé.